Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou mostrar como estabilizar vídeos no Candelive. Só antes convido você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, porque a sua inscrição dá muita força para que eu possa continuar fazendo cada vez mais vídeos. Vamos então. Eu tenho aqui um vídeo totalmente instável que eu gravei de celular. Veja só. Totalmente instável e nós vamos dar uma melhorada nele. A qualidade é ruim, mas o importante é que nós vamos estabilizar esse vídeo aqui, certo? Para isso não precisa eu carregar ele para a timeline não. Basta dar um clique com o botão direito do mouse sobre o vídeo. Vou em Clip Jobs e em Estabilize ou Estabilizar. Clicou. Aqui o Candelive já te dá para o padrão, dessa forma aqui. Você pode, claro, alterar aqui de acordo com a sua preferência. Mas esse padrão aqui também é muito bom. Então eu vou deixar assim mesmo e vou dar OK. Ele vai começar... Está vendo aqui? Tipo fazer uma renderização, está vendo? Ele vai criar uma cópia do vídeo. Ele vai manter esse vídeo original, instável do jeito que está, e vai criar uma cópia dele estabilizada. Isso aí. Ele acabou de criar uma cópia agora estabilizada. E nós vamos ver. Eu vou comparar esse vídeo aqui, que é o original. Vou colocar ele nessa trilha. E vou pegar o vídeo que ele acabou de estabilizar, e vou colocar na trilha de cima. Vou aplicar o efeito Composite. Vou aqui em Transição. Composite. Eu vou arrastar aqui para dentro. Aparece esse quadradinho. Vou dar dois cliques para que eu possa aumentar o tempo de duração do efeito. Pronto. Agora eu posso arrastar esse efeito para todo o vídeo. Aqui, exatamente. Agora eu vou em Efeitos. Vou procurar a opção aqui, Crop End Transform. Vou dar dois cliques para poder abrir. E vou pegar esse efeito aqui, Position Zone. Vou arrastar ele para dentro da trilha 1. Isso aí. Agora aqui, onde está aqui, X, eu vou colocar 600. Está zero. Você pode ver. Eu vou dar um clique aqui dentro. E vou digitar 600. E vou dar Enter. Para dividir a tela que é o meio. Está vendo? Agora nós temos o vídeo aqui do lado esquerdo. O vídeo que está original. E aqui nós temos o vídeo que ele acabou de estabilizar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso aí. Está vendo? Agora a gente consegue comparar. Veja o vídeo original como é que treme muito mais. Está muito mais instável. E veja o vídeo que ele acabou de arrumar para mim. Melhorou bastante. Está vendo só? Eu vou botar em tela cheia para que a gente possa ver. Compare. o vídeo original com o vídeo que o Candelive acabou de estabilizar para mim. Para sair da tela cheia, basta apertar a tecla ESC. Pronto. Então você vê que mesmo a qualidade do vídeo é péssima. Que eu gravei de celular aqui. E a câmera do meu celular não é lá. Essas coisas. E você pode ver que mesmo assim o Candelive melhorou bastante. E estabilizou o vídeo. Para que possa ficar um pouco melhor. Está vendo? Dá para perceber uma boa diferença de estabilidade dos dois vídeos aqui. Então agradeço por você ter assistido a esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, a sua dúvida. Se inscrever no canal também. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.